Durante meses, Eliette enxergou o mundo assim, embaçado. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia que as dificuldades apareciam. Tinha dificuldade para tudo. Para dirigir, principalmente, já não conseguia mais dirigir. Dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar, até lavar uma verdura. Já não enxergava mais. A dona de casa procurou ajuda no Sistema Único de Saúde e logo foi atendida. Ela é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Vai melhorar tudo, porque eu vou ter uma nova visão, vou conseguir voltar minhas atividades normais. 5.400 atendimentos em 90 dias. Este é o desafio dos hospitais federais cariocas para ajudar a diminuir as filas de maior procura nos municípios. Além desta unidade, na Lagoa, outros cinco hospitais participam da ação. Esse mutirão é uma ação conjunta entre os seis hospitais federais do Ministério da Saúde, que são os hospitais do Andaraí, Cardoso Fontes, Ipanema, Bom Sucesso, Servidores e Lagoa, com o município de Rio de Janeiro, com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda. Em três meses, mais de 3 mil cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata serão 1.400, 1.030 de vesícula, 430 de hérnia e 300 cirurgias pediátricas. Além das cirurgias, o mutirão também vai realizar consultas e exames pré-cirúrgicos. É um esforço que inaugura uma integração maior entre as esferas de governo, com a finalidade de você atender com mais qualidade e mais agilidade. E com isso a gente torna o SUS na prática, faz com que o SUS aconteça realmente.